Book Haul. E eu vou começar primeiro por uma série que se calhar não quer dizer grande coisa a muita gente, mas eu tenho uma história para contar sobre estes livros. Portanto, se tiverem com paciência para me ouvir, continuem a ouvir. E depois existem mais livros no final da história. Ora, no início do... No início deste século, eu fui várias vezes a uma livraria local e andei a namorar um livro. O livro em questão era aqui, este. O Louro Branco, do David Gamel. Eu li o livro. Aliás, foi um livro... Olha, foi daqueles livros que eu comprei porque eu apaixonei-me pela capa. Pareceu-me com as histórias muito gira e tal, e não sei o quê. Estava a começar a ler fantasia. Já tinha lido algumas coisas deste género e depois fiz-me logo a dizer. Com esta grandiosa hipopeia, é apresentado ao público português um autor de grande notoriedade internacional que tinha vindo a afirmar-se como um verdadeiro autor de culto e é considerado como fonte revigoradora do género fantástico. Os mundos que queria são violentos, intensos e toda a via de uma beleza mágica que nos vai envolvendo pouco a pouco. E uma pessoa fica, ok, fixe, fantástico, quero ler isto. Eventualmente eu comprei o livro. Eu li o livro. Eu adoro o livro. E depois, entretanto, saiu o segundo, também em português, mas eu não tenho inglês, que é As Espadas do Dia e da Noite, que é a continuação direta deste livro. Só que eu, rapidamente, descobri que isto era uma série. Aliás, está escrito até cá atrás. Para além de ser uma série, estes eram os dois últimos livros da série. E eram os únicos livros publicados em português. Olha como eu demorei muitos anos entre comprar este livro e ler o livro. Infectivamente, descobri que o livro tinha, portanto, que eram os dois últimos da série e que, pronto, havia mais livros. Havia toda uma série de livros. E eu entre começar a ler em inglês e começar a comprar livros em inglês, demorou algum tempo. Das minhas primeiras compras no Book Depository, foram estes 5 livros. Há muito, muito tempo. Para aí, 2014. Ou 2015. Não sei, eu sei que vi há poucos tempos que era mais ou menos. Entre 2014 e 2015. Estes foram os primeiros livros que eu comprei. Três deles fazem parte desta série, que é a Drenai Saga. E eu, na altura, decidi, ah, vou comprar os dois livros que estão diretamente relacionados com o Lão Branco. Neste caso aqui era o Legend, que supostamente foi o primeiro livro publicado da série. e o The First Chronicles of Drust the Legend, porque era a continuação do Legend. E, obviamente, que depois tinha que comprar aqui, já que ia comprar, The Swords of Night and Day, porque era a continuação daquilo. E eu queria saber o que é que acontecia àquela personagem. Na altura, comprei também estes dois. O Morningstar e o Knights of Darkness Renown, porque, ah, era, supostamente, era de uma outra série, ou, aliás, eram stand-alones do autor. E eu, ok, tudo bem, fixe, vou ler mais coisas do autor. Entretanto, com uma nova pesquisa, e na altura, quando finalmente consegui encontrar todos os livros em edições mais ou menos semelhantes no Awesome Books, que são aqueles que eu vos irei mostrar a seguir, descobri que estes, por acaso, também faziam parte da saga, do Adrenaline Saga, mas tinham que ser lidos numa outra, de uma outra maneira, para fazer sentido. ao invés de ser por ordem de publicação, é por ordem de acontecimentos. Estes autores que gostam de complicar. Pronto. E o que é que eu decidi? Eu vou comprar os livros, mas a série tem 13 livros. Eu não quero demorar 13 anos, porque normalmente leio um livro de séries, muitas vezes leio um livro por ano. Eu não quero demorar 13 anos a ler isto, já espero que o tempo se mais que o suficiente entre descobrir o lobo branco e descobrir o resto dos livros. Portanto, a minha ideia é, ok? Podes comprar o resto dos livros, mas tens que ler um por mês. E é isso que eu vou tentar fazer a partir deste mês. Os livros que eu vos vou mostrar estão por ordem de publicação, mas eu até vos tenho normalmente na estante pela ordem que vos vou ler. Portanto, isto vai ficar tudo desorganizado e eu vou ter que voltar a reorganizar tudo, mas não há problema nenhum. Sobre o que é que esta saga, o Adrenaline Saga, é sobre uma série de lutas de um povo, que são os Dernay, e sobre os heróis deste povo. Um deles é o Dress the Legend, o outro é o lobo branco, que é o Skilgarnam, ou Skilgarnam, qualquer coisa assim do género. Porque isto depois, ainda por cima, tem nomes que são impronunciáveis. The King Beyond the Gate, Waylander, Quest for Lost Heroes, Waylander 2, Waylander 2, que é o In the Realm of the Wolf, The Legend of Dead Walker, The Legend of Dead Walker, The Winter Warriors, The Hero in the Shadows, que é talvez das capas mais feias de todas, e já que vou ler tudo em inglês, já que vou ter a série toda em inglês, acabei por comprar também o Dwight Wolf em inglês. Confesso, continuo a gostar muito mais da capa portuguesa, apesar de já ter gostado mais dela do que quando a comprei. O meu gosto, a minha estética, melhorou um bocadinho, ou mudou de gosto. Enfim, conhecem este autor, eu não tinha pensado mostrar estes livros todos, porque eu ainda não vi ninguém, em lado nenhum, a falar deste autor, em Portugal, com muita pena minha, porque sinto que sou a única pessoa que lê o livro, mas eu sei que não, porque o livro vendeu, não sei muito, se pouco. E vamos ver como é que isto corre. Provavelmente não são livros que vai falar muito aqui no canal, porque posso falar nos diários de leitura, se os fizer, e nos nos wrap-ups do mês, nos resumos do mês, como lhe queiram chamar, mas não irei fazer nada de especial mais sobre estes livros, mas irei falar esporadicamente sobre eles. Agora, esperemos mesmo é que o leia um por por mês, porque eles são 13, é coisa para começar agora em julho, e durar até agosto do próximo ano. Vamos ver como é que isto corre. Fim da história. Portanto, agora vamos aos outros livros. Feira do livro. Eu ia com a ideia de comprar, potencialmente, já que tinha sido o livro de contos da Shirley Jackson, o The Lottery, a Loteria e Outras Histórias, pensei assim, ah, vou comprar o livro, faz todo o sentido de comprar o livro, porque é uma autora que eu gosto muito, e finalmente o livro sai em português, e eu quero falar sobre o livro no canal, e queria mostrar o livro, e depois pensei assim, com o dinheiro que eu vou gastar nesse livro, eu consigo comprar dois da autora, que eu ainda não tenho. E foi isso que eu fiz. E neste momento tenho tudo aquilo que a autora publicou em vida. Faltam-me só algumas coisas que foram, bem, excepto dois livros de ensaios, crónicas, dois livros de crónicas sobre a família dela, que eu acho que vão ser absolutamente deliciosos, mas que ainda não estão nos preços que me apetece pagar por eles, e por isso mesmo, ainda não vieram cá para casa. Portanto, os livros que eu comprei foi, o primeiro livro que a autora publicou, que é o The Road Through the Wall, o primeiro romance, e um romance que, já não sei, mas foi um dos, foi um dos outros que ela publicou, que é o The Sundial. O... o The Road Through the Wall, eu não sei muita coisa sobre ele. Este, o The Sundial, é sobre uma família que acredita que o apocalipse está a acontecer fora da casa deles, e que só dentro da casa deles é que há proteção, qualquer coisa assim no género. É uma história muito marada. Eu acho que vai ser mesmo muito marada. E é um dos livros da autora que eu já estou para para ler há algum tempo. E não vai ser agora, provavelmente, mas agora já tenho estes livros cá em casa, e como eu vou ler a biografia da autora brevemente, da Shirley Jackson, eu acho que vai ser bom ter os livros disponíveis para se eu ficar com vontade de... Ok, agora li isto sobre o livro, vou deixar a biografia de lado e vou pegar um destes livros. Posso fazê-lo porque a minha parte deles já vivem. Aqui, estes livrinhos bancos todos. São Shirley Jackson. E depois, fiz uma encomenda no Awesome Books. Perdi-me porque encontrei um livro que eu queria muito, mas vai ser o último que eu vou mostrar. Portanto, um dos livros que eu mandei vir, eu vou ler este mês, ou se calhar já li quando publicar este vídeo, vou ler o Meias de Seda desta autora, a Kate Chopin, e já ouvi falar do The Awakening bastantes vezes, ou várias vezes, e fiquem com vontade de ler. Este acaba por ser The Awakening and Other Stories, por acaso tem as Meias de Seda cá no meio, mas não faz mal. Este livro está assim meio abananado porque veio de uma biblioteca e, por acaso, até tenho aqui algumas anotações a lápis que eu acho um bocado estranho. Eu acho que a pessoa pediu o livro na biblioteca e nunca o devolveu porque muitas vezes quando os livros vêm de bibliotecas diz withdraw, ou seja, que já não faz parte da coleção daquela biblioteca, mas este não diz nada. Bem, not my problem, eu comprei o livro, não roubei da biblioteca. Depois, um livro que eu também já estou há algum tempo para ler e cada vez tenho mais curiosidade e que eu até gostava de ter comprado em português, mas, infelizmente, foi um livro que já escutou da Saída da Magência, quer dizer, infelizmente não, felizmente significa que há gente interessada no livro, pronto, infelizmente para mim que deixei passar a onda de comprar o livro e agora comprei em inglês. Não há problema, eu também já li algumas coisas do autor em inglês, neste caso, é o Ray Bradbury e o livro é Something Wicked This Way Comes e não estou nada, nada chateada porque eu gosto imenso destas edições da Panther, assim, pequenas bols e esta capa, apesar de não saber o que é que tem a ver com o livro, acho que é, gosto, portanto, não estou nada incomodada com isso. Estou desejosa de ler, pus este livro para ler em algumas das maratonas agora de verão. com o livro chegou eu tinha vontade de ler e depois lembrei-me estúpida, mas tu puseste isto só para setembro. Tenho que esperar até setembro para ler este livro. I am not happy. Eu queria ler o livro já. Controla-te, mandala, controla-te. Tens outras coisas para ler, mas estou muito entusiasmada para ler este livro. É um livro que muita gente lê por volta do Halloween e eu li as primeiras páginas batata e por isso mesmo já perdi que se passa logo no início do Halloween estou muito entusiasmada para ler. Também já vi algumas edições ilustradas do livro que são absolutamente lindas. Portanto, há todo um enorme entusiasmo para descobrir sobre o que é este livro. Depois aproveitei para comprar em segunda mão o Head Full of Ghosts que foi um livro que eu li em e-book e gostei bastante. Pronto, agora como a gostei tanto é como descobri estes livros do Paul Tremblay portanto, spoilers para próximos e futuros book hauls em que provavelmente este autor irá aparecer. Não percam os próximos book hauls porque nós também não. Esta edição até foi um preço simpático mas tem aqui uma... Eu não reparei quando o livro veio quando o livro veio pensei assim mas este livro está aí de boas condições como é que isso foi em segunda mão? Ninguém pegou no livro e agora hoje descobri isto. Este livro foi aqui retado olha para isto parece que alguém andou aqui a fazer sei lá o que é o livro que vale é que é só nesta página mas até me deu até me deu uma dor e não sei se vai pôr um bocado de fita cola para ver se aquilo não rasga mais ou se deixa estar como está. Não sei. Não sei. Tenham sugestões? Digam-me. Aproveitei também para... Não é que eu precisasse de mais livros deste autor mas eu fiquei gostei tanto do livro de contos que li que agora ando a fazer estão a ver os quilos quando durante a primavera e no verão guardam as nozes todas para o inverno pois é isso que ando a fazer com os livros deste autor. Neste caso é o John and Fish Lindquist e o livro é Harbor por acaso não era esta capa mas eu até gosto bastante desta capa que é sobre uma família em que desaparece uma criança quando eles olham para o lado durante 5 segundos e de repente a criança desaparece junto a um harbor que eu esqueço-me sempre o que é basicamente é a meira d'água morango pronto e uns anos mais tarde o pai da família regressa ao sítio e sente que não está sozinho que a sua filha acho que a filha está por ali portanto parece-me que vai ser uma história interessante e ele o autor costuma escrever histórias muito interessantes assim deste tipo de terror que parece que é um terror que parte de coisas absolutamente banais mas depois tem ali uns twistzinhos que tornam a história muito interessante este foi o livro que me fez fazer esta compra porque é um livro que novo custa à volta de 30 euros e depende se vão comprar a versão de capa dura ou de capa mole é um livro que é sempre caro é um livro que não vai ser fácil de ler e depois já vos mostro o porquê mas é um livro que sempre que se fala de livros de horror acaba por ser um livro de culto e eu fiquei com imensa vontade de ler é o House of Leaves do Mark Z. Daniel Wivsky este livro cabe por para além tem uma história dentro de uma história uma história de horror sobre uma casa não sei se se terá a ver com fantasmas ou com outros tipos de criaturas essa parte não sei mas é um para além de ser um livro que tem uma história dentro de uma história é um livro que tem um tipo de escrita experimental porque tem por exemplo páginas assim como tem páginas assim quase normais e eu queria vos mostrar as páginas mais maradas disto que olha por exemplo isto está escrito na diagonal onde é que está é uma que tem é esta exatamente esta texto dentro de texto com mais texto e ainda mais texto como é que se lê isto não faço a mínima ideia mas é daqueles livros que sempre que eu ouço falar nele fico uau quero ler isto mas também é um daqueles livros que muita gente desiste muita gente gosta de ler horror aliás alguns nem sequer tentam não sei mas este livro estava a um preço muito simpático em segunda mão no Awesome Books e eu sei que foi a primeira vez que eu ouvi o livro em segunda mão e eu é desta é desta ou então não será tão cedo que eu vou comprar o livro e portanto eu perdi o Manu Awesome Books por causa da House of Leaves já ouviram falar deste livro acharam curiosa esta coisa esta escrita assim estranha digam-me e por último a minha única compra na feira do livro que sim eu sei que ainda foi do mês passado mas vocês já sabem que isto já é muito antigo aqui neste canal aquilo que eu mostro no mês foi normalmente comprado no mês anterior é como eu funciono não vale a pena questionar só comprei um livro para mim na verdade eu comprei cinco livros na feira do livro um deles foi a pedido da minha mãe outro é uma prenda de antes para ela portanto não vou mostrar aqui não sei se ela irá ver ou não irá ouvir o vídeo não interessa espero bem que ela não veja que é para não saber o que é quando é comprar livros comprei dois livros de benda desenhada para o meu pai porque eram 50 centímetros cada um e era de uma coleção que ele tinha mas que faltava um e como para mim aproveitei este livro que estava ligeiramente mais barato podia ter comprado ainda mais barato o livro mas enfim eu não resisti e comprei o Mirgroth do Nicolai Bobol da Sirio Yalvin já o tinha visto a um preço melhor que este já o escrevi a 10€ ainda hoje me bato por não o ter comprado nessa altura mas está um bocadinho mais caro mas não faz mal significa que agora já posso ler o outro anterior a este portanto este tem uma série de contos de folclore ucraniano e este acaba por continuar este livro e eu não me estava a fazer sentido ter este nas tantas e não ter este portanto não resisti e comprei este livro e vocês o que é que andam a comprar livros digam tudo nos comentários e até ao próximo vídeo tchau